e boa tarde família linda tudo bem com vocês espero que hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo primeiramente agradecer nosso senhor obrigado meu deus pressão oportunidade e agradecer a todos vocês um grande beijo a todos muito feliz com tudo meus amores boa noite gente tudo bem com você fazer o que essa vamos fazer uma receita que é não como mais pano café faça essa delícia e você vai amar isso mesmo meus amores vai compartilhar com vocês a receitinha prática fácil rápida e econômica de liquidificador para você substituir o pão então vamos lá a gente vai pegar aquele liquidificador a gente vai precisar de três ovos tem 50 ml gente de óleo e você que não pode tomar comer leite tomar leite eu vou colocar água mas se você gostar de leite você pode pode substituir o leite por água entenderam então eu vou substituir o leite por água e também a gente vai precisar de um pacote de queijo ralado parmesão agora a gente vai liquidificar isso e já já a gente volta então pessoal a gente já liquidificou a nossa massa a gente vai colocar na vasilha e agora a gente vai gente pegar 3 xícara de 200 ml de porvilho azedo e as pessoas sempre perguntam se pode substituir pode meus amores vocês podem substituir o azedo pelo doce quando for receita de porvilho doce por azedo que às vezes nas regiões não tem né aqui na minha região tem tanto doce como azedo então eu tô fazendo com azedo mas você pode colocar o doce tá pessoal que fica muito muita as pessoas fica com muita dúvida é relacionada a esse assunto a gente colocou os 3 xícaras ó e se você ver que ficou ainda como o meu aqui ó um pouco assim eu vou fazer o que eu vou pegar ali meio copinho de água para colocar então pessoal eu coloquei ó mais um pouco de água ao todo é um copo e meio a nossa massa está assim agora a gente vai colocar o porvilho tá ou desculpa meus amores o fermento pronto gente pouco ingrediente você pode tomar no café da manhã no lanche da tarde ou até na janta aí você vai pegar uma forma você vai untar e porvilhar outra dúvida que as pessoas sempre perguntam qual é a temperatura do meu forno gente eu sempre uso ele em 180 graus sempre então eu já coloquei ele ali para ir pré aquecendo agora a gente vai jogar essa massa que já está no ponto o ponto dela é esse que vocês estão vendo agora eu vou pegar aqui a forma eu untei essa forma com um pouco de óleo olha agora a gente vai colocar a massa e a gente vai levar para o forno e quando estiver pronto a gente volta para mostrar como ficou essa delícia então até já pessoal então pessoal a gente deixou 30 minutinhos no forno eu esperei esfriar agora a gente vai desenformar olha a lindeza que ficou gente com cafezinho pessoal deixar aqui bem claro uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo ele não vai sal e nem açúcar porque eu não coloquei sal porque o queijo parmesão de pacotinho ele já tem um pouco de sal mas se você gostar de mais sal você coloca tá gente ele não é bolo doce agora eu vou virar ele aqui ó vou virar o outro lado que está mais bonito gente né tarinha sim peraí pessoal minha mão está limpa gente olha aí por último eu coloquei ui deixa eu tirar aqui esse pedacinho eu coloquei assim na hora que eu fui colocar no forno eu coloquei um pedacinho um restinho de queijo parmesão de pacotinho por isso que ele está com essa aparência tá pessoal que eu coloquei para ficar assim mesmo agora eu vou pegar aqui uma faca para a gente cortar então pessoal gente está muito cheiroso gente agora a gente vai ó tirar um pedacinho para vocês verem como ficou essa delícia ideal para tomar com cafezinho maravilhoso olha gente então foi isso meus amores espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo muito obrigada pelo carinho de todos vocês que Deus abençoe a todos pessoal isso aqui com cafezinho é tudo de bom então a gente vai chegando nesse vídeo se eu vim a colocar a paz, o amor, a união em todo o coração um grande beijo meus amores até o nosso próximo vídeo tchau 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 tchau